Vou falar hoje sobre pedal de embreagem duro igual a pedra Vou falar várias coisas aqui que podem acontecer Se é platura de embreagem, se é disco de embreagem Se é colar, se é a forma de você trabalhar com ele Ou se é você instalar Várias e várias coisas E vai ajudar você, tá bom? Lembrando, e outra coisa aqui Vamos conversar sobre os assuntos Tô com um selo de embreagem na mão Claro que é um selo de embreagem E um asper Se você disser Irmão, eu só fui somente tirar o selo de embreagem Trocar o reparo dele e colocar no lugar E o pedal de embreagem ficou duro igual a pedra Vai ficar mais fácil pra você, rapidinho Pode ser o quê? Pode ser que A aster Saiu do selo de embreagem E o pedal ficou duro Lembrando, se o pedal tiver duro Tá acontecendo uma dessas coisas Que eu vou falar pra você Você foi instalar o selo de embreagem A aster deve ter saído Do selo Ou Na hora de você encaixar No garfo de embreagem Deve ter ficado fora O garfo de embreagem Tá pra cá E ficou fora Se ficar fora Quando você pisar na embreagem O selo de embreagem Ele vai acionar Né? Vai chegar um momento que fica mole Mas quando você começar a injetar Ele fica duro Igual a pedra Não força Se forçar Vai estourar o selo de embreagem Ou o cilindro de embreagem A bombina de embreagem Vai estourar Não força É provavelmente Esteja acontecendo isso aí Ou desencaixou no selo Ou ficou fora Lá no garfo de embreagem Também tem outra forma agora Você disse Irmão Do nada O meu pedaço de embreagem Ficou duro Do nada Se foi do nada Isso aconteceu Pode estar acontecendo O que? Duas coisas Vou botar aqui Se você chegar no selo de embreagem Qualquer um Selo de embreagem Qualquer caminhão Sempre ele vai ter O número 11 Sempre vai ter o número 11 Esse número 11 É alimentação de ar contínuo Vem a mangueira do balão De ar Para o selo de embreagem Ok? Essa mangueira Sempre vai ter ar Quando você Funcionar o caminhão Encher o balão Tem que ter ar Nela sempre Encher o balão O compressor disparou já Tudo certinho O número 11 aqui A mangueira Vai estar sempre com ar Se o pedaço de embreagem Estiver duro Igual uma pedra Tira a mangueira Não Fogue a mangueira Só a conexão Fogou a mangueira Ou tirou a mangueira Na verdade Não tira a mangueira não Porque é muita pressão de ar Você vai folgar a conexão Vai balançar um pouquinho Se tiver ar Significa que Problema de ar Não é Certo? Não é Agora pessoal Se por acaso Quando você puxar a mangueira Que folgar a mangueira E não escuta As horas de ar Nenhuma Tirou a mangueira Não tem ar na mangueira Com o balão de ar cheio O que você faz? Lembrando que é o número 11 No seu embreagem Sempre tem Sempre tem Número 11 Tirou a mangueira Você vai na válvula Quatro circuitos Ou seis circuitos O número 23 lá Tira a mangueira Do número 23 E vê se tem ar Na própria válvula Quatro circuitos Ou seis circuitos Se tiver bastante ar Muito ar mesmo Você vai seguir a mangueira Do servo de embreagem Para ver se ela está Furada Quebrada Ou imprensada Machucada Para ter Para estar faltando ar aqui Agora Se por acaso Tiver tudo perfeito Tem ar Na mangueira O servo de embreagem Está encaixado Certinho O garfo Tudo instalado Certo Tudo ok Tirou a entrada de ar Lembrando Entrada de ar Vê só Quando você Tira o ar Do sistema Da embreagem Do parada De embreagem Do circuito Da parte Da bombinha Da parte Do servo A mangueira Tirou o ar Do circuito Está tudo Perfeito E Ou seja Nunca vai fazer O pedal de embreagem Ficar duro Não Não fica duro Tirou o ar Do sistema Todinho Não vai ficar duro O pedal de embreagem Não Claro Só fica duro O pedal de embreagem Se não tiver ar No balão Ou seja O balão de ar Estiver seco Mas se estiver cheio Sempre tem que ficar mole Vou dizer a vocês agora Outra forma Que faz o pedal de embreagem Ficar duro Igual a pedra Você Fez tudo perfeito Tirou o ar Está tudo perfeito O ar do sistema Tudo certinho Tem ar na mangueira A Asten Está encaixada certinho No servo de embreagem Está encaixada certinho No garfo de embreagem Mas o pedal está duro Igual a uma pedra Tenho certeza Que pode ser O garfo O colar de embreagem Que saltou Se o colar de embreagem Sair Sair do platô Porque tem platôs de embreagem Que trabalha com o colar de embreagem Junto Travado por uma anilha Eu já peguei essas broncas já Se você pisou na embreagem Tudo certinho E ficou duro Não force Não insista Não force Vai estourar o sistema Vai piorar tudo É provavelmente sim Que o colar de embreagem Ele saiu Ele se afastou Ele se soltou No caso Se soltou Do platô de embreagem Quando isso acontece Tem que arrancar A caixa de marcha fora Tem que arrancar O platô de embreagem fora E fazer toda a instalação de novo E examinar por que E por que O colar de embreagem saiu Está certo? Não tenho que explicar isso Bem detalhado Porque demora muito Eu não tenho platô aqui Mas quando salta assim Essa anilha do colar de embreagem Provavelmente pode ter gasto Ou as arruelas Ou anilhas Estafina Para estar saltando assim O colar de embreagem do Do platô Não é todos os caminhões Que tem o colar de embreagem Fixo Já preso no platô Não é todos É alguns O 10S ainda tem É Daqueles caminhões Forcargo Que os motores Cumis Série C tem Né É A maioria dos cavalinhos Tem Tá certo? Esse 24-280 aqui Não tem 24-280 Não tem isso não O colar de embreagem É simples Normal Tem uma forma de você ver Tem Se o seu colar de embreagem É fixo No platô de embreagem Tem Você olha na parte de cima Da caixa seca Que eu mostro agora A vocês aqui Aqui pessoal Isso aqui é uma caixa macho Do 24-280 Estou até dando Uma estudada Para poder Fazer uns vídeos Para vocês Sobre aquele circuito Elétrico Da transferência Da um monte de problema Então tem caixa de macho Que na parte da urna seca Ali tem um buraco Né Um buraco ali Você remove E vê se o colar de embreagem Ele é fixo No platô Já tem outros Que você vê na parte de baixo Na caixa seca lá Tira a tampa E vê como é que é Se não tiver nenhum dos dois Nem em cima Nem embaixo Remove o O servo de embreagem Pegue o celular E comece a fazer um vídeo Para ver Está certo? Para você não vir arrancar Sua caixa de macho E gastar muito dinheiro Tem muita mão de obra Nessa questão Então Bota o celular filmando E vê como é que é O colar de embreagem Se ele é fixo ou não E outra coisa Tem como saber também Quando você remove O servo de embreagem E você começa a mexer No colar No garfo Você vai sentir Colocar a mão por dentro Claro Vai sentir Se ele está afastado ou não Muito cuidado Na hora de você mexer Com o garfo E no colar de embreagem Porque Se o colar de embreagem Ele for daqueles Que é solto É solto Ele fica No garfo de embreagem mesmo O que acontece Que quando você for mexer Para poder encaixar de novo ele Um no outro Pode ficar desalinhado Então Cuidado nessa partezinha aí É uma coisa